Se você tem curiosidade de saber como é a vida de um jovem piloto de corrida, temos uma novidade muito legal. Vamos entrar nos bastidores de uma grande competição com o Auto Mais Racing. A Stocar é a principal categoria de esporte a motor no Brasil e neste ano você vai poder acompanhar de perto como é a rotina de um piloto na competição. O nosso parceiro nessa empreitada é o piloto Rafael Abate e a gente começa pela corrida de duplas disputada em Curitiba. Dá só uma olhada. Olá pessoal do Auto Mais, eu sou o Rafael Abate e gostaria de convidá-lo para acompanhar neste ano de 2016 a minha carreira na Stocar e saber como funciona de pertinho a vida de um piloto de competições dentro e fora das pistas. Eu tenho 24 anos, sempre fui apaixonado por velocidade. Meu pai, quando eu era criancinha, tinha 4 anos, meu pai corria de kart e nunca nada profissional, sempre por lazer. E eu acabei me apaixonando pela modalidade, ele me levava para andar no colo dele. E fui pegando gostinho e aos 8 anos eu ganhei meu primeiro kart. Eu comecei na Fórmula Ford com 16 anos, corri na Fórmula 3, também corri nos Estados Unidos na Fórmula 2000. Meu foco era chegar na Fórmula Indy, mas acabei voltando para o Brasil e focando na Stocar. Voltando para o Brasil, corri na Mini Challenge. Dois anos atrás eu corri no Brasileiro de Turismo, que é a categoria de acesso à Stocar. Fui vice-campeão e isso me deu toda a credibilidade para conseguir uma vaga na Stocar. O Rafael foi uma grata surpresa para mim. Ele veio ano passado com zero de experiência na Stocar, veio como vice-campeão da categoria de acesso. E o Rafael está fazendo um trabalho muito bacana, ele é muito dedicado. A gente, o ano passado, já fez bastante pontos, foi bom. Eu tenho certeza que esse ano ele vai conseguir andar melhor e marcar mais pontos. Essa é a primeira etapa da Stocar e é uma corrida muito especial, porque é uma corrida em duplas. Bom, e o ponto-chave de toda corrida em duplas é o quê? É o pit stop, a troca dos pilotos, que é muito importante, porque se a gente tiver algum erro, a gente vai perder muito tempo no boxe. Para a corrida de duplas, um grande diferencial no cinto de segurança é que nós utilizamos alguns elásticos. Para que servem esses elásticos? Na hora que for fazer o pit stop para trocar de piloto, a gente aperta aqui para destravar o cinto, o cinto de segurança pula para cima e isso facilita com que o piloto entre no carro e o mecânico apenas reposicione o cinto de forma muito fácil. Então ele vai colocar rapidamente o cinto e o piloto já vai finalizar travando. O Rafael é meu amigo faz alguns anos já, a gente corria desde moleque no kart junto e de lá a gente começou a desenvolver uma amizade e tal, a gente acabou se encontrando em outras categorias como a Fórmula Futuro e nunca perdemos o contato. Então esse ano ele fez o convite para estar aqui junto com ele na Stocar e eu fiquei muito feliz de juntar ele. Uma das maiores dificuldades da Stocar é utilizar na hora certa o botão push to pass. O que é esse botão? Esse botão é um botão que o carro ganha 100 cavalos a mais e permite que a gente realize as ultrapassagens. Só que não é tão simples assim, quando a gente aperta o botão ele demora 5 segundos para entrar em ação, então a gente precisa saber a hora certa de apertar o botão. O que isso evita? Isso evita que o piloto dê o rebote, então se alguém apertar o botão você não tem como se defender porque não dá tempo. Então o piloto novato, o piloto convidado, vai ter que se adaptar rapidamente ao utilizar esse botão. Bom, acabamos de sair da classificação, foi bastante apertado, vamos largar aí no meio do bolo. A expectativa para a corrida é sempre a melhor, a gente tem um bom setup para a corrida. E a grande diferença dessa prova vai ser a troca de pilotos, o pit stop e o meu companheiro de equipe, que vai ser o Nicolas Costa, porque ele vai ser quem vai andar o maior tempo, de acordo com o regulamento. Toda prova de estocar é bastante acirrada, então a largada é sempre conturbada, vim saindo de acidente, eu até tive que sair um pouco da pista na primeira chinquene para evitar uma colisão lateral, consegui escapar, não bati, e aí vim disputando com o Quartilabré, o Felipe Guimarães. Infelizmente eu tive um problema no câmbio, quebrou um sensor que comanda a troca de marcha, então quando eu apertava para subir a marcha, ele reduzia. Eu consegui levar o carro até a 18ª volta, que era a primeira janela de abertura para a boxe, trouxe para o boxe, a gente conseguiu arrumar o carro, perdemos aí 7 voltas de corrida. Felizmente a equipe fez um bom trabalho, a Hot Car, a gente conseguiu botar o carro de volta para a pista, o Nicolas deu continuidade, veio virando muito bem, fez um ótimo trabalho, a gente conseguiu chegar na 23ª posição de 33 carros. Em nosso tempo ali estava entre 5 e 10 melhores, tranquilo, e bem constante, então isso é importante. Uma pena que aí a coelha já estava perdida, só que isso mostra pelo menos que a gente tinha um potencial de estar lá na frente. Eu fico feliz que a gente conseguiu botar o carro na pista de volta, mesmo com esses problemas, e o carro era bastante competitivo, foi uma pena. Mas aí vamos lutar para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho